O ator Lázaro Ramos se envolveu em uma controvérsia na internet esses dias por causa de algo que ele falou dois anos atrás, mais de dois anos atrás, em 2015, em uma entrevista para a Folha, colocar aqui na tela, ele teria dito, faltam heróis negros, diz Lázaro Ramos, ao lançar o seu terceiro livro infantil. A matéria que eu vou linkar na descrição para que você leia ela inteira, entendo com o contexto do que estava sendo dito. Ele fala que, na verdade, ele não bem falou isso. Você percebe que a entrevistadora tentou levar para esse ângulo do tipo, você é negro, seu filho é negro, você está escrevendo livros inspirados pelo seu filho, quão importante é a representatividade e tal. E aí ele teria falado que, uma das frases que ele falou foi, muitas vezes faltam referências de heróis negros, esse rosto adverso é fundamental para a infância, não só para a criança negra, mas para toda, qualquer criança que eu concordo. E aí a internet, eu não sei por que isso veio à tona recentemente, porque isso é de 2015, mas alguém deve ter achado, tuitado e tal. E aí as pessoas começaram, as pessoas interpretaram que ele se referia a super-heróis, e eu à primeira vista, não tendo lido a matéria inteira, lendo só a manchete, que é um erro que a gente comete, todos nós cometemos às vezes, também pensei que, porra, o cara está falando que não tem super-herói, tipo, ele não falou super-herói, né? A gente interpretou super-herói, talvez ele tenha querido dizer isso, talvez não, não é imediatamente claro. Mas a gente levou para o lado do super-herói, porra, tem vários super-heróis negros extremamente importantes nas histórias em quadrinhos, né? Tem o Pantera Negra, que agora vai sair o filme, demorou para sair, naturalmente, como os heróis que não são os principais da Marvel e da DC, demorou um pouco para sair o filme do Pantera Negra, mas agora está saindo. Mas tiveram vários outros heróis, super-heróis, especificamente falando negros, de extrema importância. Tem a Aurora Monroe, que é a tempestade dos X-Men, a gente tem, como eu falei, Pantera Negra, tem o Spawn, que surgiu ali no começo dos anos 90, que levou o Todd McFarlane, que foi o artista que criou o personagem, é o estrelato, por causa daquele personagem. Tem o Blade, que é o caçador de vampiros da Marvel, que foi, ele é acreditado como um dos heróis, dos filmes de herói, que realmente deu o pontapé nessa era de filmes de super-herói que a gente ainda está vivendo aí. Esse título é disputado por três filmes, né? O Homem-Aranha, do Sam Raimi, o Spawn e X-Men, que também figura uma outra heroína negra de grande importância, que é a tempestade, né? Então, começou a discussão, não era isso exatamente que o Lázaro Ramos tinha falado, e não tem nada de errado com as coisas que ele falou na matéria. Você vê que, tipo, não partiu nem dele essa discussão, essa questão mais ideológica de representatividade. A entrevistadora fez perguntas e falou, não, realmente eu considero isso importante e tal. Hoje tem um acervo maior, você pode procurar na internet, você encontra esses livros que representem mais você e seu filho e tal. E aí, rolou uma discussão na internet, paralela a isso, né? Porque, como eu falei, ele não estava se referindo especificamente a super-heróis, sobre a questão da representatividade nas revistinhas, nos quadrinhos. E aí, uma discussão que se faz é que os heróis principais, os mais conhecidos, são brancos. Invariavelmente, né? Os principais, super-homem, Batman, o Homem-Aranha. Se bem que o Homem-Aranha, hoje em dia, isso já mudou um pouco, porque o Homem-Aranha Ultimate, né? Que é o Miles Morales, ele é negro e é latino. Então, a gente já ouve um certo progresso nesse sentido. Mas, em relação ao Batman e o super-homem, é compreensível que esses heróis sejam brancos, porque esses heróis surgiram no começo do século XX. Então, naturalmente, é comum, é compreensível que não existia representatividade da comunidade negra nesse universo, né? Por causa da era em que isso surgiu. Hoje em dia, já há uma mudança nesse aspecto. A gente tem personagens, especialmente... Hoje, atualmente, a gente tem personagens de várias etnias diferentes. O Hulk, atualmente, é um rapaz asiático. O Homem-de-Ferro, Tony Stark, o manto dele passou pra Ironheart, que é a... Esqueci o nome da personagem que eu não tô acompanhando na revistinha ultimamente, mas é Riri... Riri o quê? Riri Jones? Deixa eu ver aqui. Ironheart. Riri Williams. Riri Williams é agora... É basicamente o Homem-de-Ferro, né? Que é o Coração de Ferro, acho que foi a tradução, no Brasil. Então, a gente vê bastante disso. Só que algumas pessoas ainda não se satisfazem com isso, porque elas dizem. Foi o que me falaram no Twitter, né? Eu não quero categorizar ninguém com um espantário. Eu tô me referindo especificamente ao que foi dito a mim. Falaram assim, mas esses personagens que agora estão tomando o manto de personagens maiores e se tornando expoentes personagens negros de importância, né? Como o caso do Miles Morales, que é o Homem-Aranha Ultimate atual, que muitos dizem que é muito melhor do que o Peter Parker. Tem a questão da Ironheart e tal, né? Eles dizem... Uma pessoa específica fala assim, mas esses personagens, eles estão pegando um personagem que já existia e simplesmente dando ele agora a um personagem negro, ele não tem o mesmo peso. Naturalmente, ele não vai ter o mesmo peso que um personagem como o Super-Homem ou o Batman. E, de fato, é verdade. Só que aí a situação fica sem solução. Porque se você dá o manto de um personagem famoso a uma minoria que não foi muito bem representada nesse meio, algumas pessoas vão dizer que não é suficiente, porque não é um personagem novo, é simplesmente... Estão capitalizando em cima de um nome já existente. Ok. Mas aí quando se cria um personagem novo, o argumento que algumas outras pessoas dizem, geralmente que estão nesse mesmo viés ideológico, o que eu li foi... Ah, tudo bem. Tem heróis, sim. Porque algumas pessoas ficaram revoltadas. Como assim não tem herói negro, cara? Tem um monte de herói... Deram uma lista de herói negros, né? E aí algumas pessoas falaram... Bom, ok, tem. Mas esses heróis não têm peso. Eles não têm realmente impacto. O que... É duas coisas que eu acho curiosas. Primeiro que você está apagando a importância desses heróis no contexto em que eles existiram. Quando a Marvel introduziu o Pantera Negra, muitos leitores bastante reacionários, né? Brancos e tal, daquela coisa da supremacia branca, ficaram revoltados de que tem um negro, um personagem negro em papel de importância. E a Marvel tentou, historicamente... A Marvel era bem de esquerda nesse sentido. Tentaram, historicamente, dar espaço e dar voz a minorias. Tanto é que os X-Men, a metáfora dos mutantes, é basicamente sobre minorias, sobre a comunidade LGBT, a comunidade negra. Minorias que são diferentes, por algum motivo, da maioria. E que a maioria tem medo e age com a... Como é que se diz? Com hostilidade em relação a essas comunidades. Isso tudo era uma metáfora para as divergências raciais que aconteciam nos Estados Unidos naquele período. Então, a Marvel sempre tentou fazer isso, né? Não é novidade. Naturalmente, eles estão trabalhando com um panteão de heróis mais antigos que vieram de um tempo em que não existia preocupação nenhuma com isso. Mas eu achei curiosa essa dicotomia de argumentos em que, ao mesmo tempo, é por isso que eu queria fazer o vídeo. Eu queria perguntar isso para vocês. Porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas que eu discordo e eu categorizo isso como uma postura mainstream da esquerda e eu descubro, às vezes, que não é. Na verdade, então, por isso, estou perguntando para você. Como você acha essa questão de, tipo, os heróis, em sua maioria, são homens brancos por causa do contexto em que esses personagens surgiram. Hoje em dia, não é mais tão uniforme assim. A gente tem uma diversidade muito maior. Mas aí, a gente acaba não conseguindo agradar essa galera que clama por mais inclusividade porque se você cria um personagem do nada, um personagem totalmente original e novo, esse personagem talvez não vingue. E algumas pessoas vão dizer que o personagem não tem peso. O que eu acho bizarro falar isso de um personagem como, por exemplo, Pantera Negra. Eu acho que é, tipo, desmerecer a importância do personagem dentro dessa comunidade simplesmente para que a narrativa continue funcionando. Eu acho que chega a ser ofensivo até você dizer que o Pantera Negra é um personagem que não vale. O Jon Stewart, o Lanterna Verde e Negro, porque muitos argumentam que é muito mais interessante do que, por exemplo, o Hal Jordan, que é o mais popular, digamos assim. Então, tem isso. Algumas pessoas reclamam se você simplesmente pega um personagem que já existia e dá esse personagem a uma minoria. Mas, ao mesmo tempo, você cria um personagem do zero sem uma bagagem prévia de outra representação. E aí, algumas pessoas dizem Ah, mas esse personagem não é um Batman, não é um super-homem, não é um Wolverine. Então, você fica numa situação que parece que não dá para vencer, não dá para agradar. E, obviamente, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas, por isso que eu pergunto para vocês, isso é mainstream, essa insatisfação constante, não importa o que se faça, existe reclamação ou não? E outra coisa, uma coisa que eu quero deixar bastante claro. Primeiro que o Lázaro Ramos foi muito hostilizado por causa dessa matéria, mas é importante notar que não era ele forçando essa ideia, a entrevistadora que estava fazendo perguntas nesse sentido, ele apenas respondeu às perguntas que ela fez. E o mais importante, ele não está berrando para que ninguém mude as suas criações, ele não está chegando em um criador e falando Ah, essa criação aí não é diverso o bastante para o meu gosto, você tem que mudar isso aí, eu exijo. Ele não está fazendo isso. Ele está criando o seu próprio conteúdo. Ele está, para mim, essa parada mais democrática e a forma mais... Não que não se deva nunca reivindicar representação em mídia e coisas do tipo. Eu acho que diversidade é interessante. Mais diversidade, quando não é feita simplesmente para cumprir a cartela, traz histórias mais ricas e mais interessantes. E no caso do Lázaro Ramos, ele está fazendo a coisa correta. Ele quer ver aquilo e ele está rolando as mangas e criando aquilo, criando a representação que ele quer ver. Eu acho extremamente válido. Como eu falei, vou colocar os links aqui embaixo dos livros que ele escreveu para quem se interessa nesse tipo de literatura e tal e quem quer apoiar esse tipo de iniciativa, precisa dar uma olhada aí. Mas eu quero saber de vocês. O que você acha em relação a essa questão dos personagens que não são, de acordo com alguns, não são diversos o bastante ainda. O que você acha mais válido? Pegar o personagem já existente, já popular, e então usar isso como uma forma de introduzir um personagem que representa uma minoria, que é subrepresentado. Ou você acha que é melhor criar personagens do zero? E outra coisa que é importante mencionar também. No Brasil, se as revistinhas, digamos, se o mercado de revistinha de super-herói fosse tão comum no Brasil... Aliás, vamos trazer para outro. Tudo bem que não é herói, mas acho que vale ainda. Turma da Mônica. Eu não sei agora de cabeça as proporções de negros e pardos no Brasil, mas definitivamente é maior do que nos Estados Unidos, onde os negros representam mais ou menos, acho que menos de 20% da população. E a miscigenação nos Estados Unidos não é como no Brasil, que a gente é bem misturado. No Brasil, nos Estados Unidos, é um pouco mais separado. Então, no Brasil, uma revistinha como a Turma da Mônica, que tem muitos poucos personagens negros comparados com os brancos, eu acho que fica um pouco mais distoante da realidade brasileira. Enquanto as revistinhas norte-americanas de super-herói, considerando que os negros são a minoria na população, eles estão até relativamente bem representados. Eu não tenho agora de cabeça, como eu falei. Eu vou dar uma pesquisada no futuro para me informar um pouco melhor sobre isso. Mas eu diria que, se você considerar a população negra nos Estados Unidos e a população de super-heróis negros, eu diria que não é muito distoante. Eu acho, eu acho que se a gente levar para o Brasil, fica mais distoante. Se a gente ver, por exemplo, as novelas brasileiras ou as revistinhas brasileiras, no caso, Turma da Mônica e outros, eu acho que é mais distoante do que nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos, considerando como os demográficos se dividem, posso estar enganado. Como branco, talvez, eu não tenha a mesma percepção que um negro americano que lê revistinha e talvez não se sente representado. Mas eu acho que lá ainda está melhor do que no Brasil. Talvez esteja errado. Se estiver errado, me corrijam. E é isso, a gente ficou ficando por aqui. O canal agora voltou às atividades normais. A gente se vê na próxima.